Vou tirar a esquerdalha! O Bolsonaro é o melhor! Eu quero liberar o caminho que você não está solto! O Bolsonaro é o melhor! Eu quero liberar o caminho que você não está solto! Eu sou o Bolsonaro 2022! Eu sou o fechado com o capitão! É isso aí, meu povo! 2022 é Bolsonaro! Eu sou o fechado com o capitão! E o que vocês estão lendo? Muito obrigado! Não estou. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu estou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL